A placa de sinalização indicando o pare estava assim. Um grupo de jovens que passava pela avenida Jorge Walter na madrugada de domingo deixaram a cidade destruída. As placas foram entortadas, as lixeiras ao chão e orelhões destruídos. Aos poucos o porta-malas da viatura ficava cheio. Presos em flagrante, na delegacia os três acusados negaram prestar qualquer esclarecimento. Esses cidadãos que foram presos, eles juntamente com uma quarta pessoa a qual nós até o momento não conseguimos localizar, estariam provocando danos ao patrimônio público, bem como é conhecido popularmente como vandalismo. Uma testemunha seguiu esses cidadãos e foi passando as coordenadas para nós. Chegamos no local e fizemos a prisão dos meus em flagrante. Ao todo, três orelhões e seis placas de sinalização foram levadas para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão. Desde o centro até a perimetral, usando alguns percursos, ruas e também outras avenidas, eles destruíram a contagem até o momento. Seis placas de sinalização e bem como até o momento também contado quatro telefones públicos, além de duas lixeiras de propriedade particular. O artigo 163 do Código Penal Brasileiro é bem claro. É crime destruir ou deteriorar as coisas alheias. A pena de detenção vai de um ano a seis meses ou multa. Esse é um crime, a situação foi um flagrante, vão ficar presos. E foi estipulada uma fiança aqui na delegacia, pelo autoridade competente, o delegado. A polícia destacou a importância das informações de uma testemunha que viu toda a ação dos vândalos e ligou para o 190. Foi muito importante, já visto aí que sem a participação dessa testemunha, com certeza, pelo danos enorme que eles fizeram aí, seria percebido, tanto pela polícia como pela comunidade em geral. A importância que teve foi que, graças à ligação da testemunha, a polícia militar chegou rapidamente ao local e ainda surpreendeu os jovens no ato do ilícito.